Bom dia, bom dia pessoal, começando um tudo de oficina Começando não, bem dizer continuando né Total mecânica, olhos d'água, taquara, Rio Grande do Sul Essa é quase uma continuação, vamos lá Na série ele voltou né, é o Fiesta tá pessoal Fiesta 1000, aquele de 30 mil quilômetros de 2013 Ele voltou para o seguinte pessoal Eles acharam que o carro depois, quer dizer a dona dele Que é uma senhora de mais de idade né Achou que o carro ficou fraco depois que nós saímos aqui Que nós mexemos no carro E tipo assim, vocês consertam e eu não quero saber o que que tá acontecendo Complicado tá pessoal isso aí, bem complicado mesmo né Parece que é uma arapuca aí que o cara caiu de baixo né O cara entrou de baixo A gente trouxe o carro de volta Tá pessoal, pra começar a gente não mexeu no motor do carro A gente fez a troca do óleo né E dos fluidos, freio, expliquei pra ela tudo né Que na parte de motorização mesmo a gente não mexeu Porque não tinha né, a gente entra com o scanner Agora eu tava mexendo em outro carro né Eu não tô com o scanner ligado Mas daqui a pouquinho eu já ligo o scanner Tá Mas o que que faz um carro ficar fraco? Ah, outra coisa Antes de eu concluir aí o que eu tô falando Eu trouxe o carro Ele é fraco tá pessoal Mas tá redondinho o carro Não tem falha, não tem nada Tá Com o ar condicionado ligado Ele é fraco, ele é mil né E é um carro mais pesado Tem reclamação desse carro de ser fraco mesmo tá Eu só não entendi por que A dona só foi achar aquele fraco Eu andei com ele antes da gente mexer nele Ele já veio fraco Até comentei com a filha dela Que foi ela que trouxe o carro E ela mesmo também tinha falado Nossa, eu achei tão fraco o carro né Só que ela tem um prisma 1.4 E quem tem um prisma 1.4 Se pegar um carro desse aqui Vai achar fraco Vai achar fraco mesmo tá Então a gente fez a troca de tudo aqui Que tinha que fazer A manutenção foi trocado fluidos e filtros né E a reclamação do carro tá fraco Eu andei com o carro O carro tá afinando tá pessoal Tá tudo E ele é fraco o carro Beleza Então eu tenho aqui Tá pessoal Eu tenho aqui O manômetro tá Botei o manômetro aqui Já faz mais de hora que tá esse manômetro aí E ainda tem pressão tá Faz mais de hora que tá aqui Ainda tem pressão O carro pega bem Tá A gente tá com o manômetro aqui Tá tudo certo Pelo doutor e eu online Tá certinho Tá pessoal A gente colocou também Que poderia né Coisas que não dá falha no carro Não grava DTC Uma surdina obstruída A gente tem o manômetro aqui Não sai do verde Tá Tá dentro da casinha do verde Ele não chega a subir no vermelho Pode acelerar Até uma acelerada bem brusca né Ele chega próximo ao amarelo Mas tá dentro da casa verde Não tem problema no escapamento De tá obstruído Entupido Tá O carro pega perfeito Eu tô sem a sonda aqui Tá pessoal Provavelmente ele vai gravar A falha né Porque tá desconectada né Mas a gente vai ligar aqui Pra vocês verem Depois eu vou Abrir o doutor e ele E mostrar pra vocês O negócio da pressão Beleza Vamos ligar ele Ó A luz da injeção tá ligada Porque eu tô sem a sonda lá Beleza Viu como ele pegou fácil o carro Beleza Olha aí ó Tá 2,5 Um pouquinho Abaixo de 2,5 Tá E a vazão Também tá boa Tá pessoal Vou ter que entrar com o scanner Agora que eu tava usando o scanner No outro carro Olha aí ó Não tem nada obstruído O motor tá finando Perfeito Tá pessoal Não tem falha no carro Agora tem uma falha gerada Que tá sem a Sem o sensor ali Mas isso aí Eu tive que tirar né Pra A gente fazer O diagnóstico ali Deixa eu desligar aqui Pra não esquentar muito o carro Que eu não quero Esquentar ele Outra coisa A pressão se mantém Tá pessoal Ó Ela cai sempre um pouquinho Né Mas ela se mantém lá ó A pressão da bomba de combustível Deixa eu chegar mais perto Aqui tá um pouco escuro Aí o carro tá desligado Aí o carro tá desligado Se mantém A pressão O vazão tá boa E aí Né Os parâmetros estão todos certos O carro tá certo Tá Ele é fraco de inascência Né Esse aí é o O Zetec Rocam Mil né Num carrinho desse aqui Com ar condicionado Completo Ele é fraco Tá pessoal Mas a gente não para por aqui Tá A gente vai dar mais uma olhadinha aí Pra ver o que que A gente vai fazer aqui Eu vou ligar o scanner aqui E depois o doutor Eu tava olhando o airbag De uma outra caminhoneta aqui Que tava com problema E eu não tô com o doutor E aberto aqui Depois E a gente Mostra pra vocês Aí ó pessoal Funcionando tudo 100% Aqui tá vermelhinho Ó pessoal Porque Tá só 49 graus Ainda de temperatura Né Do arrefecimento O motor não tem falha Não tem nada Então reclamando que o carro tá fraco Ele é fraco Tá pessoal 40 e Não é 54 CV Tá pessoal 54 CV Com ar condicionado Vocês sabem O atropelo que dá Né Não vou trocar uma bomba De combustível Que os parâmetros Tudo tão me dizendo Que tá certo Né Não vou trocar Não vou trocar Catalizador Né Que seria o principal Que deixa o carro fraco Aí Parte de escapamento Né Exaustão E bomba de combustível Tá tudo certo Tá pessoal Tudo certo E aí O que que nós faz Né A gente vai tirar os laudos Aqui tudo certinho Né Já tirei foto Lá da pressão Da bomba Fiz um videozinho Até né Pra mostrar Que o carro Tá funcionando Tirei o videozinho Da ferramenta Ali Agora eu já tirei Ela né Pra gente colocar A sonda de volta Pra ver se Não tinha Não tava obstruído Né O escapamento Podia né Pode passar Despercebido Pra gente Tá aqui a ferramenta Ó pessoal Tá Ferramenta aqui Trabalhou sempre Dentro verde Vocês viram no vídeo Então A gente não vai Teimar com uma ferramenta Já peguei Problema de escapamento Com isso aqui Uma Ford Eu comprei isso aqui Pessoal Por causa de uma De um Ford também Uma EcoSport Tá Queimou a junta Vinha aquecendo o carro Vinha dando problema Também de De potência no carro E essa aqui Salvou nós Eu encomendei Veio O rapaz esperou A ferramenta vir Sete dias aí Ele esperou Até a ferramenta chegar Tá pessoal Então Olha só aí O carro Como é que eu vou Mexer num motor Desse Fraco Tem que reclamar Com a Ford Lá né Que fabricou Deixou essas Bombinhas aí Ele é fraco O carro Eu vou fazer O último teste Agora Vou tirar o manômetro Lá Vou fechar tudo direitinho E vou pra um morro Ela até cantou Alguns morros Que ela subiu Vou dar uma volta Maior no carro Vou experimentar o carro Eu já trouxe o carro Rodando Já vi que dava bom O carro Então não tem muito O que a gente fazer No carro O problema É quando o cliente O problema É quando o cliente Pessoal Encasqueta alguma coisa Quer ver A minha irmã Tá trocando de carro Trocou de carro Ela queria um HB20 Tá E nós fomos experimentar Um HB20 Mil cilindrados O carro dela É um Prisma 1.4 Tá O peladão Aquele Mais 1.4 Nossa O carro Precisa ver a força Desse carro Tá É impressionante Um carro Forte Só pra vocês Terem uma ideia Que os 1.6 Bate orelha Com 1.4 Da GM Não defendendo O carro da GM Experimenta Pega um Pega um HB20 1.6 Experimenta ele Depois tu anda Com o Prisma 1.4 O dela Acho que era Em 2012 O Prisma dela Tá Pega um carro Desse E compara Com 1.6 Da Um HB20 Tá Aí depois Pega um Mil E anda Com um Mil E depois anda Com 1.4 Pra vocês Verem o tamanho Da diferença Que é Porque ela andou Nesse HB20 Mil lá Ela disse Eu não quero o carro O carro não tem força Não anda Não sai do lugar Entende? Até ela perguntar pra mim Tem problema o carro Eu digo Não Não tem É um mil É assim mesmo O cara sente Agora Passar do mil Pra um ponto quatro Tu sente Que ele é mais forte Mas não sente Tanta diferença Vocês já cuidaram isso? Pro forte Vocês não vão Sentir uma grande Diferença do carro Mas sai do mais forte E vai pro mais fraco Pra vocês verem É Tá? Então aqui eu não sei De repente ela andou Num carro mais forte E achou que o carro dela Tá com problema Não tem problema no carro Tem vinte e cinco anos De trabalho E já vi gente reclamando Assim Eu larguei De um De um Uno Ponto cinco E peguei um Corsa Mil E senti na carne O que é andar Num carro Só que esse carro Faz mais tempo Que ela tem Foi depois da revisão Que ela disse Que estava mais fraco Mas eu andei antes O carro está normal Não tem problema nenhum O carro A filha dela Que reclamou Que ela achou O carro fraco Mas ela tem Um Prisma 1.4 Tá? Desses mais novos Deve ser um 2019 2020 O Prisma dela Acho que é um 2019 Que é da Que é da safra Mais antiga ainda Não foi desses Turbo E ainda Esses Prisma novo Nem tem Prisma mais Tá certo? Nem tem Prisma mais Agora é o Onix Com bumbum O Onix Sedan Ela tem um Prisma Deve ser um 2019 E 2020 Não tenho bem certeza 18 e 19 Por ali Eu acredito O carro já esteve aqui A gente já fez manutenção No carro da filha dela Então é isso aí Tá pessoal A gente vai fazer Um teste aqui E depois eu volto Esclarecendo aí Como ficou Essa história Aí ó pessoal Funcionando 100% O gráfico aqui Da sonda Funcionando também 100% Tá um pouquinho alto Aí a segunda sonda Aí de repente Um problema de catalisador Que não está Catalizando mais Não tem luz De injeção ligada Tá pessoal Tá certinho O carro aí Então o negócio Eu vou fazer Mais aquele último teste Vou tirar o relógio Fora aí Aí ó A luzinha vermelha Que está aí É do freio de mão Tudo certinho Não tem nada Mais o que fazer No carro A não ser botar O motor 2.0 aí dentro Um V8 Beleza Vamos fazer um teste De rodagem dele Aí ainda E aí a gente Vê direitinho Beleza Pessoal está aqui Experimentei o carro Rodei com ele Para mim está normal Tá pessoal Tem força Sobe a lomba Parei numa lomba Bem forte Ele arrancou Sem problema nenhum Tá Mas eles insistem Que o carro Está fraco Pedir para eles Virem aqui A gente vai rodar Com o carro Então aí a gente Vai ver o que O que está acontecendo Mesmo Porque pode ter dado Um problema Também no carro Eu peguei lá E o carro Normalizou Isso acontece também Então a gente não sabe Porque eles falaram A dona do carro Diz que ela Numa lomba Ela não conseguiu Arrancar com o carro mais Ficou empenhada No morro E não conseguiu Vim para casa Então tem que ser Uma coisa bem forte E agora eu falando Com a filha dela Que foi ela Que agendou o serviço Foi ela que fez tudo Então estou negociando Com a filha Da dona do carro Ela é uma senhora Já de mais de idade E ela disse Que ela andou Com o carro E viu Que o carro estava fraco Então eu sugeri Para ela vir aqui A gente rodar com o carro A gente subiu Uns morros Rodar com o carro Tem que me mostrar Onde é que está o defeito Porque eu não achei Poderia fazer Uma limpeza de bico Esse carro não foi Limpado o bico Esse carro está Com 30 mil quilômetros Está perfeito o carro Tu bota no scanner Não tem falha Não tem nada Se o carro tivesse Uma tremidinha no motor Alguma coisinha Mas não tem Está tudo em cima Tudo certo Revirei o carro Eu não tenho O que fazer Porque é o seguinte Se eu fizer Uma limpeza de bico No carro E cobrar Essa limpeza de bico Ou eu faço De graça Porque eu já vi Que Tipo eles jogaram Que o problema Foi depois que saiu Da oficina E esse carro Quando chegou aqui Estava igual Como estava E ninguém Me reclamou De potência A filha dela Que está Negociando comigo E achou o carro fraco Mas ela anda Num carro 1.4 Tá pessoal Vai ser fraco O carro E aí eles Relataram Algum Subidas Que eu conheço Aqui Que o carro Não subiu Em terceira Cara São morros Bem fortes Não vai subir Em terceira Esse carro Não vai subir Em terceira A gente conhece A gente sabe Do que a gente está falando São 25 anos Trabalhando com veículo Então Mas a gente vai lá Vamos ver A dona do carro Pode ter ficado nervosa Na hora que o carro Não subiu Ter errado marcha Isso acontece Também Mas a gente vai ver O final da história Eu já estou encerrando Eu já estou encerrando Esse vídeo Porque eu não vou levar Isso aqui Para o Youtube Daqui para frente Tá pessoal Eu acho que vai haver discussão Não sei Também Eu provar Que esse carro Tem que ser forte Para subir em terceiros Morro Eu não vou fazer isso Tá pessoal Porque a gente sabe Que a reclamação Desse carro Nós temos um Corsa De 60 Cara Eu não sei Se é 62 Ou 65 CV Não me lembro Bem Eu sei que é 60 Em alguma coisa O nosso Corsa E já é fraco Para caramba Estava acostumado A andar na beiçuda Agora Que tem um torque maior É mais forte A caminhoneta Caminhoneta diesel Peguei o Corsa Agora para andar Vou dizer assim Para vocês É fraco Sabe Tem força Para arrancar Tem Tem força Mas não há ultrapassagem A hora que tu precisa Acelerar o carro Para ele ir Ele não vai Então A gente sabe E esse aqui É 54 CV Então é bem mais fraco E a gente vê A potência do carro No CV Tá pessoal É isso aí Beleza pessoal É isso aí Vou encerrando Esse vídeo aí Se Puder mostrar Mais uma coisa Enganjo junto E faço dois final No vídeo Para vocês Mas encerremos aqui Se der tudo certo Andar e o carro estiver bom Se eu não entrei mais Para falar nada Para vocês É porque deu tudo certo Beleza? É isso aí pessoal Até o próximo Amanhã Não tem mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri